Eu vou te dar um abraço! Que saudade! Nós somos a Miliza! Nós somos grandes amigas! Gostosa! E nós vamos ajudar! Olha só! Que saudade! Que beleza! Eu quero um! Ele ganha feira! Por que eu vou me casar amanhã? Que bom que estão aqui, porque eu tenho um segredo que eu não posso contar pra mais ninguém. Você tá grávida. Não, não, não. É que eu convidei meu pai pro meu casamento. Não, tá brincando? Você encontrou ele finalmente? Não, 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 não. Não exatamente. Muito bem. Se lembram o que a minha mãe sempre diz sobre o meu pai? Que foi só um namoro E que ele foi embora antes dela descobrir que estava grávida Eu sempre aceitei isso, era só o que eu sabia. Bom, mas aí eu estava revirando os baús velhos E achei isto. É um diário que minha mãe escreveu quando estava grávida de mim. Ah, Sophie! 17 de julho. Nossa, que noite. Eu não sei se quero ouvir. Eu quero. O Sam me levou de barco a remo até uma ilhota. Essa aqui, Ilha Calocari. Nós dançamos na praia E nos beijamos na praia E... Pontinho, pontinho. O quê? Pontinho, pontinho. É como escrevia antigamente. Para com isso! Deixa eu ver.